Bom, eu cheguei no Cruzeiro com 13 anos, através de um teste que eu fiz. Aí depois eu ganhei vários títulos no Sub-14. Aí eu fui para o Sub-15, tive uma convocação para a Seleção, duas na verdade. Aí eu passei para o Sub-17, tive mais algumas convocações. Aí no último ano do 17, no final do ano, eu subi para o profissional. Sim, sim, meu pai sempre me incentivou, ele me colocou na escolinha lá em Goiânia. Eu já tinha sete anos de idade. Aí eu fui treinando lá até chegar na base do Cruzeiro aos 13 anos. Não, eu joguei de volante até os 11 anos. Aí eu fui para um jogo e o zagueiro que era para jogar, ele faltou. Aí o professor me colocou de zagueiro, eu fui bem e depois não saí mais da zaga. Ah, eu gosto muito do Sérgio Ramos, do Thiago Silva e é mais esse mesmo da minha posição. Ah, eu vi como oportunidade, né? Primeira vez que eu ia vir para ficar treinando assim mesmo, porque eu já vim algumas vezes, só que foi só um dia, só para completar o treino. Aí dessa vez eu vim para treinar mesmo, ficar aí algum período e eu olhei como uma oportunidade e aproveitei ao máximo. Ah, foi um momento muito feliz na minha vida, né? É um momento que eu sempre esperei, trabalhei duro para chegar lá. E depois foi só alegria, né? Família me mandando mensagem, parabenizando. Me senti muito orgulhoso de ter estreado e é isso. É, foi muito corrido, né? A gente como jogador nunca pode esperar por nada. E no começo do ano eu comecei a treinar lá, estava até no time reserva. Aí do nada eu fui chamado para vir profissional, né? Aí eu estreiei, depois teve a convocação. É tudo muito rápido. A gente nunca espera nada, mas estou muito feliz e entusiasmado para que só melhore o resto do ano. Sim, demais. Eu estou encostando muito com o Manuel, pegando muita experiência com ele, com o Ramon. Sobretudo, é futebol, sobre a vida. E estou tentando aprender ao máximo com eles aí todo dia. Ah, espero que seja o melhor possível, né? Que a gente possa conseguir levar o Cruzeiro a Série A novamente. Que possivelmente ser campeão do Mineiro ou chegar longe na Copa do Brasil. É isso. Eu sou um zagueiro muito técnico, com uma boa saída de bola. Procuro sempre jogar de cabeça erguida, tentar achar passos no meio. Eu tenho um lançamento bom. Sou bom na bola aérea defensiva. Na ofensiva nem tanto, mas a gente está procurando melhorar a cada dia. Você está procuro sempre piorar. Então, a gente está procurando melhorar. Deixa o fim. Eu treinando. Abertura